E olha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um pronunciamento ontem em rede nacional de televisão e rádio e fez um apelo aos pais e responsáveis que vacinem seus filhos abaixo de 5 anos contra a poliomielite. A taxa de vacinação ainda está inferior a 70%. A meta é imunizar 95% das crianças abaixo de 5 anos. As vacinas continuam disponíveis nos postos de vacinação. Faço um apelo aos pais, avós e responsáveis. Vacinem suas crianças contra a poliomielite. Não podemos negar esse direito ao futuro do nosso Brasil. Não podemos aceitar que ninguém, especialmente as nossas crianças, adoeçam e morram de doenças para as quais já existe vacina há tanto tempo.